Meu parceiro, domingão à noite e você tá em casa e bateu aquela fome, vem com o Ivan, vem com o Ivan que eu resolvo o seu problema. Olha aqui ó, pizzaria da nega, a melhor pizza, pizza gostosa, saborosa e chega sempre quentinha, pizzaria da nega. A pizza é tão boa que não fica um pedaço na mesa.